Bem-vindo, Mulheres de Negócio, a segunda temporada do Pode Contar. Eu sou a Mayara Nery, contadora e idealizadora do Pode Contar com... Eu sou a Ludmila Fernandes, também idealizadora do Pode Contar e também contadora. Estamos aqui hoje com a Carol Portilho. Eu estou muito animada. Eu também. Oi, Mulheres de Negócio, prepara o print, que agora a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Eventos Unique, Org Acessoria Contábil, Projeto em Identidade, Eno Eventos e Eno Bags, H. Simões, Tatiane Lopes, Design de Cílios, Patrícia Benvenuti, Consteladora Familiar. Oi, meninas! Prazer, aqui é a Carol Portilho. Eu sou especialista em linguagem corporal, sou perita em microexpressões faciais, mas também experta em comunicação, vendas, palestrante, empreendedora também como vocês. E estamos aqui pra gente trocar bastante conhecimento. Tenho certeza que vai sair coisa boa daqui. E onde que a gente coloca a mão aqui? Gente, as pessoas acham que eu analiso o tempo todo. Pode ficar tranquilo que eu não estou analisando ninguém, tá? Fica tranquila. Eu falo que dá trabalho, entendeu? A gente não fica analisando o tempo todo. Dá trabalho, mas pode ficar tranquilo. Mas as mãos visíveis sempre é bom, né? Porque passa emoção e etc. Legal. Vamos deixar o vídeo da Carol. A gente está muito animada com você aqui. Eu ia um prazer enorme te receber. Vamos começar. Vamos começar, então, a entrevista com a Carol Portilho. Como e quando iniciou sua relação com o trabalho de linguagem corporal? Olha, foi uma coisa muito louca que eu falo que quando é propósito, né? As coisas vão caindo, assim. Eu nunca imaginei trabalhar com isso. Aliás, eu nem acreditava nisso, né? Então, foi uma coisa que veio de uma dor minha. A minha formação é administração e eu sempre ficava buscando coisas, né? Que me fizessem melhorar na minha carreira. Mas eu acho que 18 anos atrás, a gente não tinha muito conhecimento, assim. Não tinha um Google para a gente pesquisar. Não tinha um monte de oferta caindo em cima da gente. Dando um monte de oferta de MBA, né? Mas eu sempre buscava. Não fiz pós-injeção de negócio, porque eu era muito da área de vendas. Então, assim, eu me comunicava bem e tudo. Mas eu tinha alguns erros na minha comunicação. Que, às vezes, demonstravam um determinado desequilíbrio. Em alguns momentos, demonstrava, assim, insegurança. E era uma dor minha a questão da comunicação. Mas eu buscava sempre mais. E aí, surge uma oportunidade de trabalhar na área de hospital, de saúde. Uma clínica psiquiátrica. E naquele momento, eu nova ali, buscando ainda mais informação. Aí fui buscar MBA em gestão de saúde. Que eu queria entender um pouco mais sobre aqueles processos de saúde. Que eram totalmente diferentes do que eu trabalhava. Porque eu vinha da área, tipo, de área comercial. E aí, de repente, eu fui para a área também de recursos humanos. E aí, fui fazer MBA em RH. E eu sempre tive um perfil, meninas. Aquela bobinha, sabe? Eu acreditava em todo mundo. E aquilo, realmente, atrapalha a gente. Principalmente a liderança. Quem fala, não tem problema você enganar. Tem. Você toma decisão errada. E eu não estou falando só de mulher traída, não. A gente pode chegar nesse assunto depois. Mas, assim, também tem esse assunto. Mas não é por isso. É porque você toma melhores decisões. Não é para você, ah, sim, olha lá. Fui desprezo, não vou gostar mais dele. Sai de perto de mim. Não é isso. Mas é você saber onde você está. Ah, peraí, da minha equipe. Aquele cara ali, ele tenta se superiorar a mim até o todo. Mas ele é bom. Ele tem isso, isso e isso bom. Aí você entende que o processo de autoconhecimento está junto. Por isso que, muitas vezes, eu estou falando de linguagem corporal. Eu estou falando de comunicação. Mas eu também estou falando de autoconhecimento. Porque com uma ferramenta dessa, meninas, se você não tiver no processo de autoconhecimento, entendendo que todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito, você também tem. Então, o autoaceitação também está junto ali. Então, é uma ferramenta, a linguagem corporal na minha vida, hoje, que é o que me gera essa inteligência relacional, que é o que eu gosto de ensinar para as pessoas. Mas me dá uma autoconfiança muito grande. Porque eu sei onde eu estou. Eu sei com quem eu estou. Não porque eu chego nos lugares e passo um raio-x. Não. É muito espontâneo hoje, sabe? Eu não preciso mais ficar fazendo isso. É uma coisa que, se eu quiser analisar, lógico. Eu estou trabalhando num caso. Estou ali analisando. Cara, esquece. Pode acabar o mundo aqui, porque eu estou aqui. Agora aqui, num bate-papo, com um trampão, as pessoas acham que não é assim. Mas você vê sem querer uma coisa ou outra. E, naquele momento, eu me senti enganada. Aí, virou um advogado, lá desse hospital, virou para mim e falou assim, Ana, presta atenção. Porque o meu nome é Ana Carolina e ele me chamava de Ana. Ana, presta atenção na coisa. Você tem que tratar todo mundo como se ele é da puta, até que se prove o contrário. Porque está aí, olha aí. Você está demitindo os outros errados. Você está administrando o conflito errado. Você está fazendo isso e isso errado. E ele era um grande amigo. Eu peguei aquilo para mim. Falei, isso mesmo. Vou tratar todo mundo. Aí, eu comecei a ser assim. Durou dias. Eu comecei a entrar numa angústia gigante. Por quê? Eu não era assim. Então, e é o que acontece com muitas pessoas. Eu tenho amigas minhas, por exemplo, que eu vejo elas dando porrada em todo mundo. Não querem se abrir para ninguém. Que não sei o quê. Que não confia em ninguém. Porque todo mundo é filha da mãe. Calma, para com isso. Não é todo mundo. Você espanta as pessoas de perto de você. Pessoas que sim, podem ser legais. E mais, você se distancia da sua essência. E aí, quando eu falei assim. Não, eu não quero ser assim. Eu quero encontrar uma coisa que realmente me faça saber onde eu não quero nascer enganada. Eu não sabia que era isso. E aí, eu digitei no Google. Acho que eu nunca contei um caso tão detalhado de como eu conheci linguagem corporal. Eu digitei no Google. É, como saber se alguém está mentindo. E aí, veio o negócio de linguagem corporal. Eu falei, o que é isso? E aí, eu comecei a olhar aqui. Aí, surgiu uma especialização a nível de pós-graduação do professor João Oliveira no Rio de Janeiro. Que ele estava ali. Ele é epinólogo, psicólogo. Faz várias coisas. E ele precisava de uma turma de linguagem corporal por conta do doutorado dele. E eu caí nessa turma. Eram sete pessoas no Brasil. E eu caí ali. Tipo assim, eu recebi o anúncio numa quinta. No sábado, eu estava lá. Foi um negócio muito rápido. E eu saí daquela aula tão maravilhada com tudo aquilo. Por isso que eu falo que flexibilidade é uma das coisas mais importantes que qualquer profissional de qualquer área tem que desenvolver. Porque eu só cheguei onde eu cheguei porque eu sou flexível. A pessoa está aberta, né? Mas as pessoas vão falar com as pessoas. Olha só o rei. Que é uma coisa fantástica. O rei é... Escuta aqui o que a mulher está falando para você. Dá para você se curar. Olha só. A cura está dentro de nós. Não se vê se olha assim. Não quer saber disso, não. Olha a procuração dentro da linguística. Ih, negócio de coaching. Gente, você é flexível. Tem um monte de coisa acontecendo. E a gente não sabe de tudo. Como eu naquele momento, mesmo com uma faculdade nesse meio tempo em Direito e tal. Uma faculdade, quase outra faculdade. Quatro MBA. E eu achava que era alguma coisa. Mas no intuito eu estava. Pô, mas está surgindo coisa nova. Deixa eu saber o que tem. E eu saí de lá tão fascinada que eu perdi um ônibus para voltar. Eu perdi. Eu lembro que eu consegui um ônibus para Petrópolis. E aí foram me buscar em Petrópolis. Eu liguei para minha irmã. Gritando. Lívia que você não sabe. É linguagem corporal. Porque o corpo fala. Você sabia que a gente fecha a perna. E eu queria uma louca. Eu queria uma gente. Onde você foi? Eu falei, eu fui numa aula de linguagem corporal. É isso que eu quero para a minha vida. E aí eu não era nem formada ainda. Pedindo a missão de trabalho. E se esmei. Que eu ensinaria isso para as pessoas. Você me enganou isso. Se esmei. É. E nesse meio tempo eu fui conhecendo a neurociência. Fui conhecendo a neurolinguíte. Eu fui fazendo tudo de tudo. Hipnótico, mentalista, mágica. Tu se imaginava. Eu estava fazendo. E eu mesmo, no meu processo de autoconhecimento. Tive a oportunidade de me aprofundar na neurociência. Na neurociência. Tive a oportunidade de fazer treinamentos. Que eu estava me conhecendo. Que eu estava me entendendo. E no meio do caminho. Tentando passar isso para outras pessoas. E naquele momento foi uma coisa que tipo. Cara, os líderes precisam saber isso aqui. As pessoas precisam saber. O vendedor precisa saber. Todo mundo precisa saber disso. Até mesmo para explorar as qualidades da pessoa. Porque às vezes ela não se empada. Exatamente. E eu aqui em Juiz de Fora. Batendo de porta em porta. Para ver se alguém me atendia. Ninguém. Por favor. Você é doida. Meu nome é Carol. Eu estou falando de linguagem corporal. Mas eu mesma. Assim. Me entregava. Aí foi quando caiu a minha ficha. Eu falei. Peraí. Eu estou vendendo um negócio. Que era só negócio de analisar. Porque foi isso que eu busquei. Mas peraí. Dá para usar o contrário. Se isso aqui significa culpa do poder. Na hora eu posso fazer uma culpa do poder. E aí eu comecei a juntar. Essa questão de melhorar a sua própria comunicação. E aí que eu fui ficando muito boa na coisa. E comecei a ensinar. Meu primeiro curso. Descifrando pessoas. Foi em 2015. Em Juiz de Fora. Eu precisava R$70,00 para participar. E eu não fiquei sabendo. É. Olha. A gente não ficou sabendo. Eu não fiquei sabendo. A gente estava tendo no deném. Em 2015. É. Em 2015. Então. E estava eu. Doida aqui em Juiz de Fora. Batendo de porco em porco. E ninguém queria. Assim. Eu ouvi alguns amigos. Eu tenho muitos amigos aqui em Juiz de Fora. Você é daqui de Juiz de Fora mesmo? Sou daqui de Juiz de Fora. Sempre trabalhei aqui. Comecei meu primeiro emprego. Meu primeiro estágio foi na prefeitura. É bom dar para fazer podcast em Juiz de Fora. Porque a gente pode falar as coisas. Que as pessoas entendem. Eu gostei desse negócio. Eu fiquei estágio. Estágio um ano na MAC. E aí da MAC eu fui para a prefeitura. Que é aquele órgão do município. Para ajudar a sociedade. Depois eu fui para a Embrapa. Aí da Embrapa eu estudei no Unipaque. Então eu achava. Gente. Que não ia dar nada na vida. Minha cabeça foi. Gente. Formei no Unipaque. Meu pai quebrado. Eu não sou interesseira. Eu não vou ficar com o homem rico. Eu vou ter que trabalhar. Aí eu me descobri vendedora. Que foi quando eu peguei. E fui trabalhar na Prolink. Que hoje é a Thomson. É uma grande multinacional. E tal. Foi trabalhar e me descobri vendedora lá. Eu vendia software jurídico por telefone. O produto que eu mais vendia. Era um software contábil. Que agora eu não vou lembrar. Era um negócio contábil. Alguma coisa contábil. Era o programa que eu mais vendia. E vocês sabem por que eu vendia esse programa? Era o único que não era do jurídico. Ninguém queria vender ele. Mas os vendedores que vendessem mais um produto. Eles podiam dar treinamento do produto. Então como ninguém queria dar. Eu queria dar treinamento. Olha só como é que é o instinto. Eu não pensava em nada disso. E aí na época foi quando eu vendia mais esse produto contábil. Para eu poder dar o treinamento. Era o diatote. É. Isso. Era o concorrente. E aí acabou que... Eu fui ficando boa. E foi quando eu falei assim. Cara, agora eu sou professora. Eu acho que eu como professora. Vai ser um caminho legal e etc. Mas eu comecei a ver de que venda dava dinheiro. Então eu disse meio que eu ia ser vendedora. Então foi quando eu fui seguindo esse caminho. Sonhava em ir para São Paulo. Trabalhando naqueles grandes edifícios. Olhava assim. Meu pai debochava na minha cara. E aí ele falava assim. Quem olha o prédio. O prédio grande. Olha o prédio branco ali. Mas parece que não é igual o de São Paulo. O de São Paulo é diferente. E acaba que hoje eu tenho a oportunidade de morar em São Paulo. Eu não quero morar em São Paulo. Eu fico nessa loucura de vai e volta. Vai e volta. Porque eu gosto muito de estar em Juiz de Fora. De ficar aqui. E acabou que naquele momento. Quando eu fui ensinando as pessoas. Então as pessoas foram abrindo a porta aqui em Juiz de Fora. Eu dava uma palestra ali. Minha primeira palestra. Meninas. Pagaram 200 reais a minha primeira palestra. A empresa pagou. 200 reais. Que sorte deles, né? Lá em 2015. E aí foi uma luta grande. E eu não pensava em nada disso. Principalmente nessa questão da perícia. Por que assim... Nem a secretária do AB queria me receber. Não tinha essa... Hoje você ainda é perícia. Isso. Aí no meio do caminho que eu falei... Eu vou ensinar isso pras pessoas. Aconteceu de que... Começaram a me procurar. Olha, você não faz perícia? Por quê? Eu comecei a viajar o Brasil todo. Dando treinamento. Esse mesmo treinamento. Tava viajando. Advogados faziam. Juízes faziam. Falaram. Olha, eu tô com um caso aqui. Você não quer dar uma olhada nesse caso? E eu fazia promizade. Só que às vezes eu ficava 20, 30 horas trabalhando em casa. Pra dar um respaldo. É, promizade não dá, né? Até que chegou um determinado ponto. Começaram a pedir muito. E aí eu fui estudar. Eu falei, peraí. Eu posso escrever? Eu tava me formando como perita. Uma certificação que eu tenho internacional. Falei, bom, quando eu sou perita. Eu consigo atuar. Especialidade, etc. Fazer legislação. E aí acabou que eu, por conta própria. Eu falo que foi o maior... O maior ato de coragem da minha parte na vida. Eu até contigo muito, assim. Pular de paraquedas. Loucos. Mas nada foi mais corajoso do que fazer um parecer técnico. No dia que eu entreguei aquilo, eu falei, cara, eu sou muito doida. Eu sou muito doida. Sabe? Porque, assim, eu tô fazendo uma coisa que ninguém fez. Ninguém falou disso. Até então, era eu ou o Vitor Santos que falava disso. Que é um grande amigo do Metaporando. Que foi pro digital muito rápido, né? E eu não. Eu quero presencial. Ele falou, vou pro digital. Ele ficou rico. Eu ainda não. Enfim. Era eu, ele e mais dois, três. E ainda é. Nós somos hoje quatro, cinco, seis. No máximo, eu sou a única mulher. Então, eu falei, cara, eu sou louca. Só que a coisa foi tomando uma proporção. Que eu já trabalhei em casa. Que eu não posso nem contar aqui. Casas de sigilo de justiça, assim. No sentido de ser grave. Criminal. Criminal mesmo. Envolvendo crianças e etc. Assim. E de pessoas famosas. Ah. É. E pessoas muito famosas. Eu tô em um aí que, assim. Eu acordo rezando. Eu durmo rezando. E falo, minha nossa senhora, me ajuda. Por que segredo disso? Por que segredo? Não. E também porque são pessoas muito famosas. Então, assim. A coisa foi tomando uma proporção. Corporal. Corporal. Isso. A perícia, eu consigo analisar. Mas não é só uma questão de verdades e mentiras. É muito louco isso. Porque as pessoas, muitas vezes. Ah. Ela só fala. Só identifica mentira. Mas não é. O que a gente busca? A gente busca congruência e incongruência. Isso é um fato. É o que a gente busca quando a gente tá analisando. Entre a comunicação verbal e não verbal. Se há congruência ou não. Então, por exemplo. Eu viro pra você e falo. Nossa, a pita tá uma delícia. Muito bom. Olha aqui. Não combina. Que é uma outra regra. A regra que a gente sempre fala é três Cs. Contexto, congruência e combinação. Essas três coisinhas é a nossa base de uma análise. Então, quando eu falo uma delícia. Nojo não combina com delícia. Pim. Quando eu falo, por exemplo. Ah, eu gosto muito de você. Isso é incongruente. Tô falando que eu gosto, mas o meu corpo tá falando que não. Pim. Entendeu? A gente busca isso. Só que tem isso nas emoções também. Então, o trabalho não é só a linguagem corporal. As pessoas não querem nem ouvir. Você vê os grandes casos que eu trabalho de judiciais. São de profissionais. Advogados criminalistas do Brasil. Todos são gigantes. Os caras conversam lá na frente. Pera aí. Essa mulher tá mentindo. Tá dando pra ver que ela tá mentindo. Pega aí uma especialista. Mas, às vezes, o cara tá tão aqui, ó. Que ele não consegue ter essa visão. Essa ampla visão do que pode ser. É a análise do depoimento da pessoa. Do depoimento ou o que a gente tiver de vídeo. Por exemplo, um caso de mentira. Como que funciona? Esse caso, pra mim, é o maior orgulho da minha carreira. Não ganhei dinheiro com ele. Não pude ganhar mídia com ele. Poderia. Se eu quisesse estuprar as pessoas que já estavam estupradas. Então, não é congruente. Mais uma vez, é congruente. Não é congruente comigo. Mas, três caras foram acusados de ajudar no assassinato de um policial. E aí, uma testemunha ocular, que tava no momento do crime, disse que três rapazes arrancaram as câmeras que estavam num botequim, em frente onde aconteceu um assassinato, de um policial militar. E que ela falou que esses caras estavam arrancados e arrancaram tudo. Mas, que passou uma dupla de motos, dois meninos, que deram uns vinte e poucos tiros naquele policial. Então, os três caras não foram o que atiraram, mas eles foram presos. Só que essa testemunha ocular, tava mentindo. Olha como é que é grave a situação. Ela diz, no testemunho dela, que ela estava numa barraquinha, tomando sopa de ervilha. A dona da barraquinha foi no juiz, falou assim, mas eu já fechei minha barraquinha tem dois anos. A um tava aberto. O don do botequim falou, na minha, no meu estabelecimento, nunca houve câmera. Não tinha como arrancar a câmera. E mesmo assim, esses caras ficaram presos. Eles ficaram presos por três anos e quatro meses, em Bangu. Por uma coisa que eles nem fizeram. Que eles não fizeram. E aí, eu entro aonde? Eu entro pra provar, essa mulher tá mentindo. Esse caso foi tão descarado, porque tinha já essas outras coisas. Esse foi o único que eu gravei um vídeo. Eu botei a minha cara, né, pro júri, pra todo mundo. Olha, tá mentindo por causa disso, disso, disso. Eu botava a testemunha, apontando as coisas. Antes de ir pra júri, o próprio Ministério Público tirou a acusação em cima deles. Eles foram absolvidos no mesmo dia. Isso é uma questão de mentira. Mas, por exemplo, uma questão de emoção. A gente trabalhou num caso de um menino no elevador. A única imagem que a gente tinha era um menino no elevador. Muito parecido com o caso que eu trabalhei do Henrique, lá no Rio de Janeiro, há dois anos atrás. Muito parecido. E foi um caso que o pai me ligava, ele ligava desesperado. O pai é um neurocirurgião, ele me ligava desesperado. O namorado da mãe do menino, ele achava que o menino estava realmente abusando dele. Abusando psicológico, violência, etc. Ele já tinha levado todas as provas pra justiça e a justiça não tinha ainda tirado a guarda da mãe. Então, numa imagem do elevador, a gente conseguiu provar o quanto era abusiva essa relação do padraço com o menino. O medo dele, o nojo do padraço em relação ao menino. Você vê um vídeo de 58 segundos, a gente escreveu um parecer técnico de 27 páginas. E salvou o menino. E a gente conseguiu. Não era uma questão de emoção. Como um outro cara, por exemplo, um homem famoso, foi apresentar um programa lá em São Paulo. Ficou num hotel. E a camareira do hotel acusou ele de importuno sexual. Diz que pegou a mão dela e colocou no órgão genital dele. Tem noção de quantos homens passam por isso hoje e também quantos movimentos, né? Quando se trouxesse a verdade, seriam muito mais eficazes. Mas, enfim. A gente conseguiu provar pelas câmeras do elevador, né? Do elevador que tem a porta do quarto. Que as emoções dela, eu não tinha nada. Eu não conseguia ver micro expressão, que é diferente do caso desse menino. Eu não conseguia voz, nada. Comunicação verbal de nada. Era só os movimentos corporais dela conseguir provar que aquela mulher não tinha passado por um importuno sexual dentro do quarto. Porque quem passa por isso tá sentindo medo ou raiva. E no medo é raiva. Os movimentos não são leves. Os movimentos dela são leves. Ela tem a questão de busca ocular. Ela volta no quarto sete vezes. Enfim. Porque muitas vezes a justiça não olha. Sabe? Na hora o advogado ainda falou pra ele. Por favor, olha as imagens. Porque vocês não olham as imagens. Então, olha as imagens que vai ver. Mas aí tava lá. Eu como assistente técnica no processo, respondendo o juiz. Olha, isso aqui corresponde a isso. Ela não tá sentindo isso. Então, é um trabalho de perícia, por exemplo, que eu não divulgo. Eu não faço propaganda. Você não vai ver. Perícia. Não tem propaganda disso. Mas é impressionante como as pessoas acham. É louco de acontecer da própria vítima me achar e falar. Eu te achei. Me ajuda, não sei o que. E já aconteceu. Mas é um trabalho muito sério. Que hoje já tem a minha equipe, né? De perícia. A gente separa isso. Que é um trabalho muito sério. E aí tem o outro lado. Que é o lado que eu mais amo, né? Eu amo perícia. Mas assim, o palestrar pra mim. Treinar pessoas. Ir nos lugares. E despertar em cada uma delas. Essa melhor versão que eu juntei com a linguagem corporal. Com postura, gestos, comunicação, empoderamento e etc. Junto com o autoconhecimento. Isso é realmente o propósito, sabe? É o que eu amo fazer. É o que faz eu viajar que nem louca. Igual, ontem mesmo, a gente vivendo uma viagem, né? Daria, tipo assim, pra uma palestra de uma hora e meia. Eu vou viajar três dias. E eu fiquei, pô, não vou, não vou. E é aquela coisa. Cara, mas não tem como eu vou. Sabe? Vai perder dinheiro. Vai ser cansativo. Vai, mas vou? Por que que eu não vou? Isso é aberto pra qualquer pessoa? Tem que ter algum tipo de formação? O da perícia? É. Olha, o da perícia. Hoje, pra você ser um perito, tem que ser especialista naquilo, né? Então, existem muitos cursos hoje pra você ser perito em alguma coisa. A gente teve duas turmas ano passado. Duas turmas aconteceram em São Paulo. Então, foi dado muita responsabilidade, muito conhecimento. E eu vou aguardar. Então, eu formei essas duas turmas. E eu vou aguardar. Porque é algo muito sério, sabe? É muito sério. É a desenvoltura deles. É, até mesmo a seriedade da coisa. Porque é algo muito sério que a gente trabalha ali. Então, e não é... Minha preocupação... É uma preocupação maior com a ciência, pra dizer a verdade pra vocês. É uma preocupação que eu tenho, que o Vitor Santos tem, que tantos outros da linguagem corporal no Brasil e no mundo. Porque senão vai banalizar. Senão, daqui a pouco é igual o coach. Coach é uma ferramenta maravilhosa. Mas queimaram tanto o negócio. Entendeu? E aí, o negócio que é legal, acaba perdendo a credibilidade. A própria PNL. É fantástico o PNL. Então, existe... Isso acontece... Por exemplo, constelação. Constelação, pelo amor de Deus. Não podem acabar com a constelação. É incrível, né? É uma das ferramentas mais incríveis de inovação, de evolução do planeta Terra. É a constelação, cara. Aí as pessoas vão fazer um curso final de semana e começam a constelar, pelo amor de Deus. E o caos próprio da vida dela... É o caos. E a pessoa quer constelar a vida dos outros. Mexer em sistemas, em energias. Que não é qualquer pessoa que pode mexer. E é a mesma coisa linguagem corporal. Não é qualquer um. É muito difícil você dissociar. É muito difícil você olhar, se apegar, se afirmar. Falar, cara, olha só que perigo. Eu falar com uma testemunha, o que o Lata mentindo e soltar três caras da cadeia. Entendeu? E aí tem a questão do distintivo. Que, no final das contas, sinceramente, o distintivo só enfeita aquela prateleira lá em casa. Nunca usei. Todos os advogados que eu for fazer perigo, como sempre, até que eles pedem pra mim, por favor, eu tiro... Não, não preciso do distintivo. Mas você vê que as pessoas querem o distintivo. Elas não querem uma ciência que você vai ter que estudar, mas você vai ter que estudar, mas vai ter que estudar muito. Mas muito, 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 muito. Então tem. Tem informação, tem coisa pra fazer. Se alguém chega pra mim hoje e fala assim, olha, eu quero ser perigo, tem a minha vida. Eu falo, beleza, custa tanto. Você quer? Deixa eu ver se você é responsável. Essas duas turmas, ficha criminal de todo mundo. A gente escolheu quem ia estar na turma e quem não ia estar. Lógico que eu vou formar, mas a gente precisa amadurecer, sabe? Então é uma coisa muito séria. Mas hoje o meu propósito maior é ensinar pra vocês, que são empreendedoras, que são líderes, que lidam com o negócio, que a partir do momento que vocês começarem a crescer, vocês vão tomar mais porrada ainda, vocês começam a lidar com o tubarão. Mas se você não saber negociar, se você sentar na mesinha de alguém e não souber quem que essa pessoa tá na minha frente, essa pessoa vai me dar o quê? Eu não vai. Então, principalmente mulheres, vocês são as pessoas que ajudar, mas não só. Aí entram outras coisas, né? Porque não só a questão da comunicação, que, cara, isso é incrível, muda mesmo. Tem milhares de queijos, pessoas tímidas que foram curadas, pessoas que não sabiam se colocar numa determinada situação. É incrível, mas mais do que isso, é disseminar no meio das mulheres de negócio, que é o tema, né? É que nós precisamos, não vou falar apoiar, porque eu acho que isso já deu. Só apoiar um monte de âmbito, né? Mas, assim, nós precisamos mudar a nossa forma de se relacionar, sabe? Que eu chamo de validar. A gente tem que aprender a validar as mulheres. A maior parte de nós somos competitivas. É louco ver da linguagem corporal, porque você acaba observando, né? Eu chego, às vezes, no network, no negócio, e muitas vezes no ambiente masculino, e o meu meio, né? Andando lá, São Paulo, são poucas mulheres no meio. E você chega, a mulher na mesma hora, já faz assim pra mim, eu falo, caramba, eu enxeguei aí, você não sabe nem meu nome, calma. Pra quê? Tô com essa idade, assim. Não tem competição aqui. E a gente faz, eu já fiz várias vezes, várias vezes, a gente faz esse movimento. Até pouco tempo atrás, a gente tava competindo um homem na caverna, gente. Tem pouco tempo que a gente se relaciona dessa forma. Então, a gente tem que assumir, né? Essa questão de que nós precisamos validar outra mulher. Que não é apoiar, que não é gostar, que não é amar, não é conviver, não é relacionar. É validar. Hoje, por exemplo, se eu estiver lá em São Paulo, tá? Cara, primeira reunião, vocês estão indo com alguém gigante. Imagina, vocês vão estar nervosos, o ambiente vocês não conhecem. Sou homem. Eu vi vocês chegando, eu vou lá falar com vocês. Ei, tudo bem? Prazer, Carol. Mesmo não te conhecendo, prazer, Carol, como é que você tá? Ah, você veio com gente? Tá, ó, se precisasse... Isso é validar a outra pessoa. E é uma coisa que não acontece. A gente, sabe? A gente levanta. Então, a linguagem corporal, ela ultrapassou. Porque hoje, eu quero ensinar pras mulheres essa comunicação mais leve. Que tem um empoderamento, sim. Que tem negociação, sim. Mas que não é tudo que é negociável. Então, foram coisas que, há sete anos e meio atrás, quando eu pedi a emissão do meu emprego, era ensinar a linguagem corporal. Ensinar as pessoas a se comunicar melhor e saber quem estava à sua frente. Era isso. Hoje, eu vejo que o meu papel é um pouco mais diferente, sabe? Como eu tomei com propósito, é o que faz ficar três dias fora pra fazer uma palestra. Entendeu? O propósito de mudar essa comunicação entre nós. Porque se a gente já fizer entre nós, já vai ajudar bastante coisa, né? Mas, melhor, as relações mudaram, as pessoas mudaram a comunicação. É porque a gente precisou começar, né? Exatamente. A comunicação mudou muito. Então, assim, ensinar pras pessoas que hoje, a gente não tá mais comprando produtos e serviços. Ninguém compra isso mais. A gente compra as relações, as emoções que a gente vive naquele momento. As experiências. Experiências. Então, assim, as pessoas às vezes reclamam. Ah, mas eu não vendo. Ah, minha loja não vai pra frente. Mas você chega na loja e não vai pra com a cara feia. Entendeu? Não olha pra si, só reclama dos outros. Começa mexendo no celular, não dá nem ideia. Não dá nem ideia. Você vai na... Sabe? Então, assim, é muita coisa pra gente. É muita coisa. A gente correr atrás. É... Eu acho que até você já respondeu. É bom que a gente responde mais coisa uma vez, né? Qual parte mais agradável de trabalhar com esse tempo ou a parte mais desafiadora? Olha, a mais desafiadora, com certeza, é ver a verdade de todos. Porque você vai ver querendo ou não. Sabe? Assim, é uma coisa que muita gente que estuda e não se torna especialista não, mas começa a utilizar. Porque, assim, você faz um curso ali, curso comigo de um dia ou um curso online, você não vê mais as pessoas do mesmo jeito, não. Você vai sentar na mesa e você vai olhar. Cara, na hora que eu falei, eu vou louco, eu acho que eu vou pra trás. Na hora que eu fiz isso, aconteceu esse movimento e etc. E aí... Isso te causa medo? Oi? Isso te causa medo? Não, não. Assim, é uma coisa que... Você vai ver coisas que... Por exemplo, é... No dia que eu falei pra um grupo de pessoas, porque se eu falar também vai entender quem que é, um grupo de pessoas muito queridas, amigos, né, família, etc., que eu ia pros Estados Unidos dar meu primeiro curso. Estou nos Estados Unidos dar meu primeiro curso, comprou passagem, nananana. Eu vi raiva na cara de uma das pessoas. E, assim, é uma coisa que você toma susto, mas isso acontece no mínimo a 100 vezes durante o dia com você, de coisas que você vê. E eu falei, uau! E, assim, qual que é a sua reação, assim, no seu comportamento pós? Antes eu ia tirar a lipa, na hora, Carolzinha de antes. Ô, minha linda, vem cá. Eu vi, você ficou triste? Contou no pristeio, você não foi? Mas você já parou pra pensar na sua vida, que é uma merda? Era assim. Era a coach, né? A coach do Scott. Ah, mas tem hora que tem que ser, né? Mas, olha, deixa eu te contar, é muito louco. Por quê? Não dá pra você aprender isso em autoconhecimento. Mas por que o autoconhecimento é tão importante? As pessoas não entenderam. Eu falo que o autoconhecimento emagrece, autoconhecimento te livra de pessoas tóxicas, autoconhecimento faz você ganhar dinheiro, as pessoas não entendem. Mas, enfim, nesse caso, é porque o autoconhecimento te leva à autoaceitação, que é um dos níveis mais lindos do autoconhecimento. A pessoa que já chega ali, ela consegue viver de uma forma muito mais leve, que é grande na maioria, da população, que é ser aceitado do jeito que você é, e não do jeito que você gostaria de ser, que é o que a maioria das pessoas não aceita. A gente se compara, a gente faz muita, a gente tem muita preocupação com a felicidade dos outros, né? Se a gente começar a preocupar só com a nossa, eu tô feliz e ponto, não importa se eu tô na praia, se eu tô em casa, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, se eu tô na Disney ou não, se eu tenho tal carro ou não, porque, no final das contas, a gente acaba ligando tudo na matéria, porque a sociedade impõe pra gente, né? Meio que impõe na nossa cabeça desde quando a gente nasce, que felicidade são coisas, marcas e lugares. E aí a gente começa a envolver com aquilo, se acha o cocô do cavalo do bandido e se compara e aí vem depressão, ansiedade, se induzindo. Principalmente nessa era de internet, né? Instagram. Olha que louco isso. Eles fizeram uma pesquisa, foi em 98, foi na Inglaterra. Eles colocaram, mediram as taxas hormonais das mulheres que entravam num consultório médico e começavam a ler aquelas revistas, o que aconteciam com elas. Aquelas revistas, nossa, né? Cláudia, Marriquet, Caras, quem nunca sonhou Caras? A gente olhava a linha de Caras e falava, meu Deus, eu faço qualquer coisa na minha vida, né? E aí, eles perceberam que ao ler aquelas revistas, as mulheres, né? Elas viam aquela vida que não existe, porque aquilo não existe, né? Viam aqueles carros perfeitos, maridos perfeitos, vidas perfeitas. Elas entravam em nível de depressão em 14 minutos, vendo essas revistas. Isso foi super sério, desenvolveram na época vários recursos para lidar com aquilo, pará, parará. E o estudo foi para ver o quanto o ser humano se compara e a mulher ainda mais, né? Com o outro. Mas a questão é que hoje a gente não precisa mais num consultório médico pegar Caras ou parar na banca e comprar. A gente tem um Instagram e a gente faz esse movimento o tempo todo. isso é muito perigoso. Porque as pessoas não fazem ideia, assim. Todo mundo tem problema, todo mundo vive numa fase que pode ser um caos, todo mundo tem dificuldade, sabe? É porque ninguém posta o caos. Todo mundo se oposta para o outro. Eu costumo postar. Eu costumo postar. Estou aqui, está vendo? Estou no céu. Vocês estão com inveja, mas eu já parei no céu aonde. Fiz não sei o que. Fiz não sei o que. É, eu dou uma mostrada na realidade do negócio. E não é. Todo mundo, assim, e tudo se paga um preço. Aí quando a gente começa a entender isso, que a gente pode se comparar, que é se aceitar do jeito que você é e não do jeito que você gostaria de ser, você já entendeu que você não é boa coisa. Você, putz, não sou boa coisa. Você já viu que você provavelmente tem sim um orgulho ou egoísmo, que é um gano de mal da humanidade, orgulho e egoísmo. Tem sim, às vezes, uma atitude, um olhar, um pensamento egoísta. ver que tem malicência, ver que tem inveja, que tem ciúme, que tem controle, que tem necessidade de estar no controle o tempo todo. Tem, todo mundo tem. Aí cai a ficha. Putz, eu não sou boa coisa. Aí você começa a melhorar as suas relações porque a gente para de ter uma ansiedade muito infantil que a gente tem de querer pessoas perfeitas. Fala, cara, eu não sou. Se fosse perfeito, eu não estava nesse lugar. A gente estava em um outro lugar porque está tudo certo. Se todo mundo está perfeito, não vai nem querer. Exatamente. Então, você começa... E é o que acontece. Quando você vê, por exemplo, um nojo, um desprezo de alguém, sim, tem. E aí era uma coisa que eu sofria porque, beleza, isso eu já estava fazendo. Ah, cada um tem um movimento, cada um funciona de uma forma. Só que chegou um determinado momento que começa a doer quando você vê coisas mais assim, né? E aí é amor. Aí é começar a sentir amor, é começar a amar o ser humano, é começar a colocar amor dentro de você e aí existem formas para se fazer isso, né? A gente encontrar... sobre mim e sobre o outro. É, exatamente. Nossa, que eu estava com essa frase... Roubou, né? Roubou, roubou. E aí, assim, a gente vai entendendo que, ok, está tudo certo, a pessoa sentiu isso em relação a isso, mas ela está falando sobre ela, não está falando sobre mim. E ali ela está falando sobre ela, né? O quanto ela deixou de buscar, o quanto deixou de passar oportunidades, era sobre ela, não era sobre mim. Ela está mal com ela. É, exatamente. Outro dia, por exemplo, eu encontrei com um amigo, é um problema que eu tenho, né? A questão das mulheres, está com grandes amigos. E depois que eu fiquei solteira, foi impressionante, assim. Eu acho que as mulheres proibiram dos caras, parece que eu vou agarrar todo mundo. Mal sabe, eu sou apaixonada, eu tenho namorado, sou completamente apaixonada, não estou olhando ninguém, não. E outra, eu vendo um curso nesse front ofreço, eles falam traições, pelo amor, sabe? Mas não pensa. Já aconteceu várias vezes, encontrar amigo, eu olhar para a esposa, tudo bom? Você fala, a mulher não odeia, mas ela está com muito ódio de mim. As mulheres têm marido, isso é o foco. Você quer que eles, que têm atitudes desleais, e bota o foco nas outras mulheres. E aí, assim, você vê, você vê um nojo, você vê um desprezo, você vê uma raiva, você vê uma tristeza. Já vi, você vai contar uma notícia boa, cara, não sei o que, passei, não sei aonde, tá, pará, pará. Nossa, que legal. E ficou triste, você vê, sabe? Mas, como que lida? Através de autoconhecimento, se aceitando, entendendo todo mundo, que é inteligência emocional. É. Que é uma coisa que, que, falar que eu tenho 100%, não, nenhum de nós temos. As emoções, elas tomam conta, e já era, mas, é, é muito inteligência emocional. Mas, que eu também achava que eu não tinha. Eu achava que eu não tinha, as pessoas, às vezes, é, é muito... É desenvolver em qualquer pessoa? Qualquer pessoa você desenvolve? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Paulo Ekman fala, Paulo Ekman é o grande psicólogo, né, o pai das emoções, ele que escreveu sobre essas expressões, emoções todas. E, o Paulo Ekman fala que existe sim, é, que ele acredita que um a cada 400 tem um dom, de mesmo sem um conhecimento, bater o olho e, pá. Eu já vi dois. Meu namorado, aí eu investi nele, você vai estudar. Você vai estudar, mas você vai comer isso com angui, assim, sinceramente, hoje ele tá melhor que eu. Eu olho assim, igual hoje de manhã, fazendo uma análise, eu falei, olha isso aqui pra mim, confere. Aí ele olhou e falou, não, não é raiva não, é nojo. Eu falei, não, é raiva? Ele, não, olha aqui, ó, o nosso, uau, é nojo. É, é louco isso. É, foi um conhecimento que não tinha, sem conhecimento, eu já conseguia bater o olho e fazer. E tem um aluno meu, um médico, aluno meu, que eu criei um verdadeiro monstro, que o cara vê isso, fala disso, 24 horas por dia, inclusive a gente tem um projeto pros médicos, né, nessa questão da desenvoltura da comunicação, é, porque os médicos estão bem perdidos, que agora eles estão tendo que encantar o cliente, eles estão tendo que vender para o paciente, eles estão tendo que botar a carinha dele na rede social. Isso é uma dificuldade de muitos, então, é, esse é um aluno meu, ele é do, de Curitiba, é, o único cirurgião de acesso no Brasil, o cara tem uma técnica, hoje ele tem alunos, ele me conheceu, viu esse material, ele falou, cara, pelo amor de Deus, a humanidade precisa disso. E ele ler pessoas, é, e usa a técnica da comunicação, o cara é um monstro, assim, ele é um monstro. Os dois que eu já vi até hoje, que dizem, você criou dois monstros. Dois monstros, é, e o próprio um me lê, né, eu não posso nem mentir, assim. Então, tem medo de mim, para mentir para ela, não, mas está difícil mentir para alguém também. É, vamos aqui para a próxima. Conta um pouquinho sobre o seu trabalho, como especialista de linguagem corporal, perita florense, em microexpressões e mentiras. Ah, é um caos. Isso é muita coisa, né, gente? É outra coisa. Muita coisa. Sim, já falo quase tudo isso aqui. É, deve ser muito, deve ser muito, é, é, porque um, assim, na verdade, você consegue olhar para pessoas, sabe, não está mentindo. Sim, sim, é. Entendo. Mas vocês também é possível, é, juro que dá. Às vezes as pessoas não acham possível, assim, numa, para você ter uma noção, na minha palestra de empresa, uma hora, e, mais ou menos, 45 minutos eu passo um vídeo, e todo mundo consegue ver e fala, meu Deus, a gente viu. É, em 45 minutos você já começa, e você sai realmente, por isso que impacta tanto, por isso que é curioso, a pessoa sai e começa. Uau, o ombro mexeu, não é que o ombro ficou os lábios? É caminho sem volta. É, a não ser a pessoa que não gostou, é muito difícil alguém não gostar, tá? É muito difícil alguém falar assim, ah, eu achei meio bobo, muito difícil. Pode ter alguém que não teve rapor comigo, sai e fala, ah, gostei do conteúdo, mas não gostei dela. Já aconteceu, é difícil, mas já aconteceu, mas grande parte, todo mundo gosta muito, porque, é, são muitas ferramentas, né, que são entregues, e muita gente vai nessa questão da mentira, muita gente vai, ah, nossa, vai ter uma palestra, não sei o que, das fronte pessoas. Aí, quando chega lá, e eu começo a falar sobre comunicação, como se comunicar melhor, a pessoa nem lembra mais disso, ela fala assim, não quero analisar ninguém, eu entendi que eu posso me comunicar do jeito que eu quiser, só fazer culpa do poder, é só ocupar mais espaço, e acaba que, que eu gosto muito desse resultado. Só que era difícil, eu fazer as pessoas entenderem, que existia um viés, que um viés ia para a questão da comunicação, um viés era para a leitura do outro. E aí eu fui entendendo que eu estava falando de inteligência relacional, que é você ser mais inteligente nas suas relações. Então, hoje é uma das, minha palestra mais vendida hoje é inteligência relacional nos negócios, inteligência relacional na saúde, inteligência relacional na liderança, que é você se comunica bem, e também aprende a ler o outro, e esse vai e volta, vai e volta, você vai tomando melhores decisões, você vai apresentando melhores versões, e aí sim você atinge esse sucesso. A gente não vê muito a mulher nesse meio assim. Não, de perita hoje, tem meninas na perita, na perícia, tem que tentar rolando muito esse movimento de blogueira, perita e etc. É porque traz esse negócio, da lupa, e na hora não rola nada disso, eu estou no meu lugar de pijama, sem tijolo. Mas assim, na minha equipe tem, a Júlia é perita, mas eu acho que de micro expressões, aí tem minhas alunas, que estão se formando agora, que vão começar a trabalhar, tem a mãe do Vitor Santos, que é uma fofa, ela é perita em grafologia, ela dá escrita, temos algumas mulheres, aí tem uma beirada na parte de química, tem algumas peritas no Brasil, mas linguagem corporal e micro expressões, eu fui a primeira, agora tem essa galera, se formando, tem algumas pós rolando em alguns lugares no Brasil, então assim, é um movimento, por isso a proteção, a gente não quer que o juiz veja um parecer teto, e fala, vou nem olhar isso, não, quer que pelo menos se esperte, que um juiz olhe, e fale, não, peraí, deixa eu ver o que ela está falando, é uma especialista, realmente, como fala, então dá atenção para a gente, você tem que respeitar. A gente já sofreu um preconceito, assim, tipo, ah, não vou ler não, porque é de mulher, não vou ler não. Mulher, é o seguinte, no caso da perícia, eu não sei, porque na hora que chega na mão deles, né, você não está perto, eu não estou perto, mas isso acontece diariamente em outras situações, muitas outras, mas por exemplo, até o fato de ser juiz de fora, já aconteceu, por exemplo, uma grande empresa de juiz de fora, ele veio me contratar por agência, porque hoje você vai contratar, você contrata, aí a agência me contrata, tudo certinho e tal, quando chegou na parte do, ah, como é que vai ser, como é que a palestrante vai vir, avião, ah não, ela é de juiz de fora, tá ok, vocês não vão pegar as coisas com isso, eles foram cancelar a palestra, ah não, a gente está com o professor de São Paulo, eu falei, caramba, só para falar que está de São Paulo? Só para falar que eu venha lá de São Paulo. Eu estou lá toda semana, não pode ser alguém que está lá direto, que passa lá, que passa 15 dias lá, 15 aqui não serve, tem que ser de lá. Tem que ser de lá. Então assim, mas é, o mais louco, já que a gente tocou nesse assunto do preconceito das mulheres, a gente volta à questão da validação, porque a maior parte dos preconceitos que eu já sofri, seja na maternidade, profissional e etc, foram por mulheres. E essa é a questão, que é mais grave do que a gente imagina. Por exemplo, ah, mas lógico que não, lógico que não. Bom, eu leio as expressões das mulheres, e dos homens e etc, né? Eu sei como é que é. E aí, mas eu tenho um exemplo que é legal, que é o seguinte, eu por exemplo, eu fiquei dois anos e meio na estrada, estrada mesmo, eu viajava toda sexta, voltava segunda, porque o meu treinamento era sábado, domingo. Só que quando era São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, era Acre, Roraima, Rondônia, lugares longe, de lugar, de sexta-feira, eu tinha que sair quarta-noite, quinta-feira, para chegar no lugar sexta-noite. Então, assim, eu viajei muito, e era louco, porque eu comecei a viajar, meu filho tinha oito meses. Hoje eu ressignifiquei tudo, Jair viajava comigo, levei ele, uma vez ele ficou quase 20 dias comigo, em Rondônia, eu botava no braço e ia. Mas, quando isso tudo aconteceu, eu me culpava, aí entra no processo tudo de culpa, e para piorar, todos os finais de semana, não foi um ou outro, não estou exagerando, porque às vezes era mais de uma vez. Todos os finais de semana, tinha alguma mulher me perguntando, mas você tem coragem de deixar seu filho? Mas você larga seu filho com quem? Ai, mas como é que você faz? Tadinho. Ou era no aeroporto, enquanto eu estava procurando um voo, que começava a conversar, ah, meu filho também tem essa idade. Mas você deixou ele sozinho, sabe? Como assim? Você está aqui, e ele está lá. E dentro de curso, aluna, parceiro que levava, sempre tinha. Gente, juro por Deus, nunca nenhum homem me perguntou isso. Nunca nenhum homem me perguntou, mas você tem coragem de deixar seu filho? Nunca aconteceu. E se fosse um homem, provavelmente as mulheres não falam. Não, isso não é assunto entre eles. Eles nem sabem que existe esse tipo de responsabilidade. Quantos anos tem seu filho hoje? Tem cinco. Cinco anos. Mas, isso eu estou falando, mas tem muitos homens super maneiros, tá? Tem muita mulher também, aquela mãe de barriga cheia, porque tem muito homem fazendo muita coisa. Às vezes vão as pessoas contar para mim, quando está recebendo de pensão, eu falo assim, que? Você dá estudo de pensão, menina? E pensão, me busca na escola, ou quando está junto, está junto, dorme junto, leva para um hospital doente. Então, assim, o movimento está acontecendo, sabe? Muitos homens estão acordando, brinquei aqui, mas muitos homens estão acordando. Mas, eu acho que nós mulheres temos que se preocupar com a gente. E a gente tem que começar a ter esse olhar menos de julgamento. As pessoas julgam muito as outras, principalmente as mulheres. Elas não sabem o que as outras estão passando. Elas não sabem. A gente brincou um negócio de roupa ali, né? Chegando, eu falei, nossa, vou ter que fazer sem blazer, minha assistente, análise, não sei o que, não vai gostar. Por quê? As pessoas julgam, e à medida que você vai crescendo, as pessoas vão querer, mas como assim, o sapato dela está gachinho no final? Pô, vou usar o sapato duas vezes, não vou usar mais, gente, porque a pessoa vai comentar do saltim. Mas o que acontece? Eu recebi duras críticas, severas críticas, de roupa e etc, num momento que eu estava tentando entender que não era eu. Eu tinha sido traída, eu tinha sido abusada em vários tipos de relação, profissional, social e pessoal. Eu estava passando por um processo extremamente difícil, mãe sozinha, carreira solo, tentando me encontrar, tomando porrada no autoconhecimento, perdi meu melhor amigo, como eu contei para vocês aqui no início, um mundo de coisas acontecendo, eu namorando alguém mais novo que eu, um monte de dificuldade acontecendo, eu tive que quebrar um monte de crença externa e interna, tentando entender que tipo de roupa eu ia vestir também, porque eu tinha emagrecido mais de 20 quilos, mas aponta, julga, olha lá, mas você viu a roupa, cara, você vê uma mulher assim, não julga, tenta ter amor ali, essa mulher está tentando sobreviver, às vezes eu estava tentando sobreviver, de toda a dor que eu estava passando. Então, é essa questão do julgamento que acontece, e que machuca, eu ouvi, por exemplo, dentro do prédio que eu moro um dia, que eu tinha chegado mais nova no prédio, né, tal, recém-chegada no prédio, ah, ela mora aqui, ah, mas ela tem uma boa pensão, olha só, as mulheres me julgando, acreditando que não era possível, uma mulher, morar sozinha, com o filho pequeno, naquele prédio, que uma mulher não teria condição de fazer isso, que provavelmente eu tenho uma boa pensão, que tem alguém bancando, que tem alguém bancando isso, no momento que eu já tinha um ano, que eu não estava recebendo a pensão, como é que isso machuca? Então, a gente está precisando melhorar essa comunicação, quando eu falo de comunicação, já passou de linguagem corporal, agora eu estou falando de empatia, eu estou falando do autoconhecimento, da compaixão que a gente tem que ter pelas pessoas, sabe? Que está faltando muito na nossa sociedade, então hoje eu faço o possível, eu tenho que ficar fazendo ligações, sabe? Está precisando a gente colaborar mais, isso vocês estão fazendo aqui, é incrível, cara, para os de fora, não tinha isso, e ainda está faltando pouco, vamos fazer mais, vamos colaborar mais, sabe? Eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei chocada, com que os brasileiros que moram lá, eles aprenderam a se colaborar, porque eles viram, se eles não fizeram, ninguém vai fazer por eles, eu fui da meia hora de coffee break, no evento que eu fiz lá, e eu queria me bater, porque coffee break lá, network, é uma hora, você não interrompe eles antes não, porque eles querem vender, eles querem te contar, ó, vem cá que eu vou te apresentar para o fulano, você, ó, o cliente não sei o que está aqui, é movimento, a gente precisa se movimentar mais, mas para isso a gente vai ter que ter, muita quebra de paradigma, mas também, um autoconhecimento profundo, para todo mundo estar aberto, e tudo isso, é o que vai gerar amor, entendeu? A gente começar a olhar para o ser humano, de uma forma diferente. E essa é a parte mais difícil, né, porque a gente se abrir para esse, para esse network mesmo, porque a gente fica, até a piada, até a piada, de a gente se abrir a isso, porque a gente vem de uma criação, onde que tudo é muito, mulher não pode, mulher não pode, mulher não pode vestir essa roupa, mulher não pode ir nesse determinado lugar, isso aqui é lugar de homem, então, esse movimento da gente ir a lugares, igual eu, gosto muito de eventos de empreendedorismo, e aí, então, é aquela coisa assim, você vai sair, você vai deixar seu marido em casa, com a sua filha, para você ir para encontrar a mulher, mas será que você vai encontrar a mulher mesmo? Mesmo, mas está querendo encontrar a mulher toda hora, né? Então, assim, eu acho que a gente, é muito difícil a gente quebrar isso, até a gente mesmo, porque a gente às vezes pensa assim, não, não vou não, porque fulano vai pensar isso, vai falar aquilo, então, esse movimento, né, da gente ir, e eu acho que levar também a nossa família, que eles acreditarem, que a gente está indo mesmo para o evento de empreendedorismo, porque a gente quer fazer o network, a gente quer conhecer outras pessoas, e ter o nosso momento, eu falo isso no mundo. é o momento, é o momento. Porque o momento de empreendedorismo ali que eu vou no evento, é o meu momento, onde eu estou me relacionando com pessoas. Só que você entende que esse movimento todo está começando agora, gente, eu sofro coisas, agora você falou assim, você sofre preconceito? Cara, é tanto preconceito em tanto lugar, que, hoje, por exemplo, eu sofro preconceito no meu relacionamento, que eu tenho, meu namorado é mais novo que eu, não parece tanto, mas você vê, e as pessoas ficam curiosas, elas ficam tentando, eu acho o máximo, porque elas não sabem, não, não parece filho, mas elas ficam assim, ah, mas tem alguma coisa, sabe, tipo assim, é, é, ah não, mas eu acho que ele tem mais dinheiro que ela, e é doido, porque eu sei analisar os outros, então eu sei o tipo de comentário que está acontecendo, e aí eu fico rindo da história toda, mas, é, o preconceito, você vê que está no dia a dia, mas não é nem preconceito, na verdade, a sociedade não está preparada, para receber a gente, olha só, outro dia, eu estava num hotel, eu falei assim, mas você não tem um secador, para me emprestar? Ah, não, não tem, era só aquele secadorzinho, eu falei, mas esse secadorzinho, não seca nem o cabelo do neném, imagina eu, com esse cabelo, mega relo, não vai secar, então aparece importante agora, e ele virou para mim, falou assim, ah, mas, a gente não tem, porque a gente não hospeda muita mulher, para o ambiente social, tem muita mulher hospedada, mas ela está acompanhando o marido, ou eles estão de férias, com os filhos, entendeu? É difícil uma mulher pedir isso para a gente, porque é difícil uma mulher, indo para um ambiente social, para um evento, e etc, e o outro foi o seguinte, foi no interior de São Paulo, as janelas não fechavam do quarto, as janelas que davam acesso, porque as pessoas andavam dentro do hotel, e não tinham, eu falei, mas espera aí, eu perguntei para o cara, isso duas horas da manhã, eu chegando no hotel, já virada, aquela história toda, eu falei, moço, então, a janela não fecha, qualquer pessoa pode entrar dentro da janela, porque não era janela para a rua, era para dentro, aí o professor falou assim, é, mas nenhuma fecha, eu falei, mas como assim, mas eu sou mulher, eu dormi sozinha, no quarto, quando você fecha a porta, é, mas a gente não é muito de receber mulher sozinha, olha como é que não está preparado, sabe, e aí, no dia desse secador, eu falei para o cara, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, é uma grande rede, de hotel, vamos falar em Belo Horizonte, vocês estão doidos para encantar clientes, estão querendo, olha lá, tem um monte de balão aqui, eu falei, eu vou ficar de balão que tem aqui, tem cheirinho, vocês estão doidos para encantar o cliente, ele é, gerência, você quer encantar o cliente, não é colocar um balão estourando o balão, é fazendo a pessoa viver as emoções, mas fazendo carinho para elas, você podia fazer um carinho para a mulher, pode surgir para o gerente, fazer um carinho para as mulheres aqui, você não pode comprar um secador, de 250 reais, e colocar na recepção do hotel, que esse caso apareceu uma mulher, precisando de um secador decente, você não tem para entregar para ela, isso é carinho, isso é encantar, sabe, está todo mundo preocupado, de tráfico digital, não sei o que, e faz isso para encantar, estoura balão, e bota cheiro, e bota não sei o que, mas está esquecendo do básico, que é olhar para quem está na sua frente, não tem nada mais que encante, do que um sorriso real, não tem nada mais que encante, menos é mais assim, mas muita coisa, mas muito mais, dentro de uma comunicação, e é simples, sabe, o pouco às vezes é muito, e o muito às vezes é pouco, e as pessoas estão muito preocupadas, com muito, 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 e esquece do básico, estão esquecendo. Como é ajudar outras mulheres, através do seu trabalho? Olha, meninas, você leu essa pergunta, para mim não, acho que, no meio do caminho, a gente deve ter entrado em outra caixa, e aí a gente, olha só, falar para vocês, o que eu pensava em trabalhar com mulheres, não, não é, não era, não era o que eu pensava, mas, o meu negócio era ensinar no geral, eu queria ensinar no geral, mas no meio do caminho, nada por acaso, eu fui vivendo coisas, na minha vida, e fui percebendo que, eu inspirava algumas mulheres, mas, e que eu tinha muito para aprender com as mulheres, também, a minha energia é muito masculina, né, e muitas mulheres buscam essa energia, com a energia de pegar, bater pau na mesa, e, que manda que só eu, com linguagem corporal, a gente faz isso de uma forma muito mais leve, sem a pessoa saber, que a gente está batendo pau na mesa, e eu fui entendendo, que, as coisas que eu fui passando, por exemplo, tudo que a gente vê de dor, de mulher, né, eu passei, e isso foi me aproximando das mulheres, sabe, então, assim, um dos medos, por exemplo, quando você fala de relacionamento, as mulheres moram de medo, de mulher ser traída, eu fui, um outro medo é relacionamento abusivo, eu também vivi, um, e eu não sabia, eu estava fazendo live de relacionamento abusivo, eu estava em um, aí eu fui aprender, que a gente só vê a ilha, na hora que a gente sai dela, e fui entendendo, pum, aproxima, quando eu fui ser empreendedora, o quanto é difícil, o quanto é difícil, as pessoas acreditarem, como é diferente, como um gerente de banco, atende, um homem que está empreendendo, e uma mulher que está empreendendo, como que isso, é, nas negociações, como tentam te fazer de boba, só que eu, pela leitura, né, pra mim é um poder gigantesco, eu tenho nas minhas mãos, e eu quero dar pra todo mundo, então por diversas vezes, eu quase caí em cilada, as vezes que eu saí em cilada, foi porque eu não dei atenção, pra ciência, e pro recurso que eu tinha, porque eu quis agir muito na intuição, quis agir muito, ah, vamos fazer, vamos fazer, e não olhei, pra aquela determinada situação, então, é, vivi relacionamento abusivo, profissional, várias vezes, é, 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 coisa de amiga falsa, que é um outro terror das mulheres, um monte, puxou tapete, jogou na cara, já, todas, todas aquelas coisas, aquelas dores, o ser mãe sozinha, né, o mãe, ninguém é mãe sozinha, minha mãe me ajuda pra cacete, a minha irmã é maravilhosa, minhas irmãs, todo mundo me ajuda muito, mas, é diferente, é diferente quando você tá numa casa, você e seu filho, e, 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 e ter a responsabilidade de falar, caramba, mas mês que vem tem aluguel, tem escola, tem isso, tem aquilo, e aquela cobrança toda em cima de você, então, todos esses processos, todos, eu passei, e, e, e eu vejo que, a, as mulheres hoje estão buscando por liberdade, sabe, que é um valor muito forte pra mim, é mais forte, é mais forte de todos pra mim, é liberdade, e aí, assim, é, é, eu fui entendendo que, eu fui conquistando a minha liberdade, eu fui conquistando, e quem me aproximou dessa liberdade foi a verdade, então, eu falei, cara, tem que começar a mostrar a verdade pras pessoas, a verdade sobre elas, a verdade sobre as pessoas, sobre os relacionamentos delas, porque elas começam a tomar decisão, então, foi uma mudança no meio do caminho, é, que eu não imaginava que ia acontecer, mas eu acho, eu acho que, até mesmo essa questão da perícia, né, dessa coisa de preto, com distintivo, isso traz a questão da força, tal, e aí, algumas mulheres foram se aproximando, e, quando eu fui ver o meu Instagram, tinha 92% de mulheres, eu falei, meu Deus, que coisa linda, aí, aí, você vai no meu fã clube, é só mulher, você tem fã clube? Tem, minha filha, é grande, sério, sério, aí, você vai, não, tem um homem, eu não posso, eu não posso esquecer, tem um, tem um erlô, é, você vai, por exemplo, quando as pessoas estão falando do meu nome, são as mulheres falando, é o movimento das mulheres, da mesma forma, como eu falei aqui, que muitas não me validaram, teve centenas de mulheres, que foram muito incríveis comigo, muito incríveis, e eu prometi para elas, a cada vez que elas me davam uma oportunidade, ou que me validavam, eu falava, eu vou fazer isso por alguma mulher, e elas, é impressionante, porque, é, você vai vendo que se forma uma egrégora, sabe, uma egrégora de mulheres que se ajudam, e quando você começa a ajudar outras mulheres, mais mulher aparece te ajudando, porque isso é ciência, é atratividade, cara, a gente, a gente atrai o que a gente é, a gente dá aquilo que a gente tem, e a gente recebe de acordo com aquilo que a gente dá, então assim, é, ontem ainda, eu ia falar, eu ia gravando os stories, porque eu estava percebendo que todo mundo, começa a semana pedindo, pedindo, quero isso, quero isso, tá, e aí, o que você vai dar? Você vai dar, entendeu? Porque a gente dá de acordo com o que a gente recebe, e é cíclico isso, verdade, e fala algumas dicas em relação à postura para mulheres que estão construindo o seu próprio negócio. Que bom, que bom, que bom. Presta atenção. Agora, fica ligado, tem um canal, até dá essa dica para a galera de empreendedorismo, tem um canal fantástico, eles começaram em agosto do ano passado, chama Empreender, é um canal que, ele, a Bandeirantes juntou junto com o Sebrae, é um canal de televisão aberto, tem Sky, tem um monte de lugar, só que esse, esse canal dessas duas, é, Sebrae mais Bandeirantes, é 24 horas falando de empreendedorismo. Então tem matéria de tudo que você imaginava. Chama Empreender. Chama Empreender, canal Empreender, eles estão crescendo e tal, e eu tenho, toda semana, tenho material exatamente com essas dicas que eles pedem. Dicas para quem está empreendendo agora, gente que está, já empreende, né, mas está no mercado, que lidera pessoas, que tem ali negociação difícil, com clientes, que administra conflito, né, como ter essas posturas. E é uma coisa, gente, que você que é empreendedor, você que, é, lidera pessoas, atende clientes, lida com gente, você precisa olhar para a sua comunicação. Você precisa, porque tem muita gente, ah, mas eu tenho muito conhecimento. Ok, conhecimento é poder, mas a comunicação que é o combustível, você vai ficar cheia de poder aí, e vai ficar dentro de você, e vai ficar guardado. Então, assim, olhe para a sua comunicação. Ah, ok, eu já estou olhando para a minha comunicação, mas olhe para a sua comunicação não verbal, o seu corpo, ele grita, e ele é fofoqueira, ele entrega tudo que você está sentindo, tudo. Qual que é a oportunidade que a ciência nos deu? É falar o seguinte, beleza, você, o seu corpo, representa o que você está sentindo. Se você estiver nervosa, vai ter gesto pacificador, você provavelmente vai tocar fácil, se você estiver com uma caneta, você vai mexer na caneta, você provavelmente vai tensionar, seus movimentos, dificilmente vai mostrar das suas mãos, o seu corpo acompanha o que você está sentindo. Só que assim, você vem e vira para a gente e fala o seguinte, fala ok, você, o seu corpo responde, mas é possível você mudar a postura, para mudar a sua emoção. Então, isso que é incrível, porque é uma coisa de que você, quando você tem desconhecimento, você para de levantar a placa, e avisar para as pessoas, se você está sentindo aquilo. E é o que a gente faz, se você está nervosa, ou se você está ansiosa, ou se você está insegura, ou com medo do que você está falando, o seu corpo levanta a placa e avisa, ela está insegura, ela está com medo, é o que acontece, é de forma inconsciente, 93% da nossa comunicação, ela acontece de forma inconsciente, através dos gestos, e da entonação de voz. 7% seriam as palavras, de peso na comunicação, mas espera aí, 7% é muito pouco? Como que pode ter tanto impacto, assim? E foi quando eu entendi, que as palavras, elas transmitem somente as ideias, os gestos que transmitem as emoções. E são as emoções que conectam os seres humanos. Então, quando você começa a entender que, se você mostra as suas mãos, ao se comunicar, se você for gravar um vídeo, ou se você for fazer, sem problemas, depois a gente pega. Se você for gravar um vídeo, se você for, tiver uma reunião, e etc., você nunca vai ficar assim, numa reunião. É sempre lembrar, de ocupar mais espaço, dali você vai, gesticula, e etc., porque quanto mais espaço eu ocupo, mais poder eu pareço ter. Só que, ok, eu mudo a forma como as pessoas estão me vendo, mas eu também altero o meu corpo. Porque mente e corpo formam somente um sistema, e ambos se influenciam. Então, nesse momento, é o momento que eu estou mudando, a minha condição, o meu estado emocional, e aí eu passo a me sentir melhor. E aí, automaticamente, isso vai melhorando a sua comunicação. Então, uma dica simples, ocupa espaço, porque quanto mais espaço você ocupa, mais poder você parece ter. As mãos estarem invisíveis, é uma outra dica, porque é ela que vai passar a emoção. Olha só, eu posso continuar falando na mesma entonação de voz, do mesmo jeito com vocês, inclusive do mesmo assunto, mas agora, vocês estão conectando muito menos comigo. Porque, as minhas mãos mãos, é, se eu, por exemplo, pegar, vamos pedir que isso aqui é uma bolsinha, ó, cosméticos, Michelle de Castro, lindo, pedir que é uma bolsinha. Ah, já peguei meu presente. Sabe, as pessoas chegando, olha como é que eu viro o candidato de entrevista agora. E a maioria das mulheres que vão para uma entrevista ou vão para uma negociação, elas fazem isso, colocam a bolsa no colo, segura, ainda quebra o pescocinho. Olha a diferença, eu falando aqui assim, ei, tudo bem? Ei, tudo bem? Você percebe a diferença? Ei, tudo bem? Ei, tudo bem? Olha como é que eu pareço mais frágil, mais boba, porque eu mostro meu pescoço. Nós, mulheres, a maioria das vezes, vamos conversar com os outros, inclusive em liderança, ei, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? Não é aqui, ei, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? Então, você vai entendendo que com dicas simples e o porquê isso acontece, aí tem toda, aí tem a questão do jugular, época das cavernas, aí tudo eu explico, e por isso que é envolvente, porque a pessoa vai entendendo que o seu corpo não fala, ele grita, e ele sempre faz a verdade, sempre, sempre. Top. Top. Agora vamos experimentar esse lance. Uh! E ganhar um presente, né? Pois é, deixa eu te falar, aceite, aceite a... Nossa parceira, né? É a pizzaria que eu mais gosto. Ah, é? É, eu sou louca nascer, tinha comida, não, tudo, pizza, salada, comida. Você tá gravando isso aí, é a Camila, Camilinha, manda coisa pra mim, amor. Olha, você vai ver que eu sempre tô pedindo coisa com você, eu amo as coisas lá, eu amo. Tudo, 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 sei todos os traços. A gente precisou muito você, pra gente fazer coisa que você gosta. Cheirinho pra a Júlia que contou. Eu amo isso aqui. Amo? Nossa! Eu falo às vezes pro namorado que a gente disse que se eu soubesse que pra me agradar é só me dar uma vela ou um cheiro. Elas vão entender que é muito simples. Que lindo, que lindo. Que lindo. Michelle Castro. Vou agradecer ela também, deixa eu sentir o cheirinho. É cosmético? Hum, mas não identifiquei não, mas é uma delícia. Nossa, olha isso. Michelle, muito obrigada, eu vou usar muito e eu vou comer pastel porque a seite eu não nego não. Deixa eu ver. Ela fica até curiosa agora com o jeito de como é que é. Isso não passa, não? É de chocolate. Eu sou preferido? Eu vou separar pra você. É a sobremesa deles, mas vem vários dessa vez. Olá, mulheres de negócio, prepara o print shake e agora vocês vão conhecer nossos parceiros e patrocinadores. E o que você mais gosta de fazer no seu forno de suazinho depois de comer a seite? Pois é, além de comer a seite, assim, ai gente, é porque é muito louco, horas livres, até nas horas livres eu tô pensando em alguma coisa, eu tô lendo livro pra isso, eu tô vendo filme pra isso. Mas assim, eu gosto muito de estudar. Eu já estudei muito sobre linguagem corporal, comportamentos e etc. Ainda estudo muito, mas eu já estudo muito sobre espiritualidade, universos, galáxias e etc. Eu adoro descobrir um pouco mais, entender o que tem além daqui, né? Então, eu acho que hoje nos momentos de folga é o que eu mais costumo fazer é isso, buscar esse tipo de conhecimento, ficar com o Luca, então, ficar com ele, mas ele tá sempre comigo também, assim, sabe? É tudo... Inclusive, desde o Luca. a gente eu trago ele, tá de férias, tá na colônia de férias. Ficar com o Luca, eu gosto muito de música, eu sou viciada em música, então, viajar, mesmo de folga, eu gosto de viajar, escutar música, comer a seite. É... E ficar com o Luca. E ficar com o Luca. E assim, a minha família, sabe? Eu gosto muito de estar com eles, então, almoçar, estar junto, fazer coisas juntos, são coisas que eu gosto. Adoro o sol, o vento, então, bater um sol, tô... Às vezes, eu tô até ocupada, eu faço, não, não vou fazer isso agora, que eu vou tomar sol, eu gosto muito de sol. É isso. É isso. E mais trabalho, né? É, isso já vai responder a outra aqui. Você consegue se desligar do seu trabalho quando está em momentos da vida pessoal? Ou é inevitável analisar as linguagens corporais dos amigos e da família também? Olha, analisar a linguagem corporal, eu confesso que eu desligo direto. Direto. Hum, o que é difícil desligar é a máquina do trabalho, não, mas não é aquele trabalho de, nossa, trabalho, não é. Por exemplo, eu tô vendo uma série, caramba, isso aqui dá um conteúdo super legal, sabe? É uma coisa meio que, isso é 24 horas. É uma coisa que, se eu acordo, por exemplo, acordo coisa e, caramba, meu braço tá gelado, olha, eu vou medo, É uma coisa... Até em você mesmo. É, que eu tô buscando de história, sabe? É uma coisa, igual, por exemplo, uma história que, até eu e a Júlia, é bom a Júlia estar aí, porque são coisas tão surreais que acontecem na minha vida, que sempre tem que ter alguém pra falar se não era verdade. Aconteceu. Aconteceu e surreal, ela conheceu o fulano ou deu alguma, mas é coisas inusitadas. Mas teve, por exemplo, uma vez que a gente foi assaltado, quase foi assaltado, graças à linguagem corporal que a gente não foi, em Santos. Fui lá dar um treinamento e eu tinha recebido um dinheiro de um processo que eu tinha trabalhado um dia antes. Então, assim, vai as duas mineirinhas pra praia, isso quase 7 horas da noite, e aí naquela orla de Santos e tal, a gente foi sentar no lugar, né? Tipo, achando tranquilo, não sei o que, e aí de repente veio o menino e na mesma hora, tipo assim, a gente tava escutando música, nem pensando em linguagem corporal. Por isso que eu falo, depois você entra dentro de você, você não tem que falar, ah, abre a carga, linguagem corporal, o que significa isso? Não, é pá! O negócio é muito rápido. e aí tava eu e a Júlia sentada e esse menino parou com a bicicleta, só que o que eu achei estranho, mas isso tudo aconteceu em dois segundos, né? O que eu achei estranho é que ele parou a bicicleta e a bicicleta tava apontada pra frente, ele tava olhando pra trás da gente, né? Tava atrás, mas os pés dele estavam apontados pra mim e pra Júlia. E os pés sempre apontam pra área de interesse. naquele momento, eu olhei, diz a Júlia que o olho saltou pra fora assim e faz igual uma maquininha, tuf, 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 tuf. Eu olhei, eu só, na mesma hora, eu só olhei pra Júlia e falei, não acredito que isso tá acontecendo, eu vi que eles iam saltar. E tava uma faquinha feita, meio que a mão assim, no guidom, eu vi que eles iam saltar. Só que minutos antes, né? Minutos antes, passou um cara, um gordinho, infeliz, vendendo brigadeiro, que eu nem tava afim de comer brigadeiro, mas eu comprei porque ele veio tão feliz que eu comprei o brigadeiro. E eram 3x10, e um é 5x10 é uma frase que ela me compra muito, entendeu? E só fala pra mim, um é 5x10, eu acho isso muito, muito competitivo, né? É um ataque comercial, eu acho isso fantástico. Eu falei, então me dá 3x10. E a gente comprou tal, tipo, ele tinha acabado de sair e tinha esse brigadeiro. Então a Júlia tava comendo um, eu tava comendo o outro. E na hora que ele viu, que eu vi que ele ia assaltar a gente, porque eu olhei pra trás, o comparsa dele já tava atrás da gente. Quando eu vi, eu peguei o brigadeiro e eu fui pra cima comendo o brigadeiro. Eu peguei, realmente, ele foi pra cima dele. Com o brigadeiro? Com o brigadeiro, peguei no ombro dele, por cima aqui, né? Pra mostrar carinho, mas ao mesmo tempo, quem manda aqui sou eu. Peguei no ombro dele, falei, você quer um brigadeiro? Come um brigadeiro, mas olha, toma delícia, brigadeiro. Come, 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 é de paçoca, come, come. Ele não sabia o que fazer isso. Isso é uma estratégia, nem da linguagem corporal, é uma estratégia da arte da guerra. Quebrar a pessoa emocionalmente. Naquele momento, é tanto susto, que ele não sabe o que tá acontecendo, o outro foi embora, iria embora mesmo, porque ele não sabe o que tá acontecendo, e o outro, assustado, não sabe reagir. A Júlia ainda sem entender, levantou, a gente começou a andar, eu ainda virei pra trás, falei assim, tá uma delícia mudar. Eu achei que ela ia atacar o brigadeiro dele. Deu um brigadeiro pra ele. Eu não ia mudar a vida dele com o brigadeiro, e ele comeu tudo. E a gente conseguiu ir embora, a gente sabia que a gente ia ser assaltado, e o pior de tudo, é que tinha muito dinheiro na minha bolsa, eu falei, meu Deus, como é que eu não tirei isso? Não pensei em deixar isso no hotel, enfim. O cara do brigadeiro salvou você. Salvou. E na segunda-feira, eu ia renovar o meu visto, pra ir nos Estados Unidos dar o curso, eu ia perder meus documentos, eu ia perder tudo, chave do carro, com tudo dentro do dinheiro, com tudo dentro da bolsa. E naquele momento, eu não preciso pensar, sabe? É uma coisa que, e não é porque, ah, é a Carol Portilho, não, não, é alguém que estudou. Como tem pessoas que estudam, como eu falei aqui mesmo, o doutor Cristiano, cara, o cara é um monstro hoje. Para eu e ele no shopping, eu não sei quem vai ler mais, vai ficar parada dura ali. Então assim, todo mundo pode aprender, todo mundo tem esse acesso. Ah, mas pra que que serve? Por que que eu vou aprender? Gente, você vai aprender a saber onde você tá, com quem você está, se você realmente está num relacionamento, sadio ou não, se você está com o seu cliente, se você está oferecendo a oferta correta ou não, se é o momento de dar desconto ou não, se você está contratando a pessoa certa, se na sua equipe você pode contar ou não. Então, isso torna você mais inteligente, torna você com autoestima maior, uma autoconfiança, que é sem tamanho os resultados que podem ter. Só que lógico, os vão trabalhar com autoconhecimento. Se você for pegar só isso aí, aí pode dar ruim. Agora a gente vai pra melhor parte. não pode contar, não pode contar, hein? É, é uma surpresa. É uma surpresa. Bate conta. Essa parte a gente não mandou pra ela estudar, hein, gente? Deus. Ai, Deus. Essa parte você não faz. Qual é o seu momento de autocuidado preferido? Hum... Cara, o banho. Eu tenho mania de tomar banho, de luz apagada, com vela, e se possível um cheiro. Se a vela não tiver cheiro, eu coloco um incenso. Ou se não, aquelas luminárias, luminária que troca de cor, é, tomar banho e lavar a cabeça. Eu acho incrível esse momento, aquela ducha quente, lavar a cabeça, com esse momento. É, de autocuidado pra mim, é um dos melhores. Qual o melhor livro que você já leu? Uau! Projeto Nova Terra, Índigos e Cristais, da Mônica de Medeiros. Da Mônica de Medeiros. Dá uns fornecimentos sobre ele. Ele fala sobre essa nova terra que tá sendo construída, que eu acredito muito, de uma era que a gente sai, uma era de atrasos, uma era de provas e dor, porque a gente vive num momento, num mundo de dor, não é momento não, a gente vive num mundo de dor, de dor. Então, e por isso que a felicidade plena é tão difícil aqui, né? Porque é impossível você ter feliz plenamente, 100%, sendo que um irmão seu tá passando fome na rua. Então, existe uma construção de um novo lugar, um novo lugar onde a fraternidade vai ser a base pra tudo. A gente tá muito atrasada ainda, muito, mas muito, muito, muito. E aí, ela fala sobre esses comportamentos e o caminho, né? Que é um caminho que eu tatuei no meu braço, que é conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Então, essa nova terra vai ser baseada nisso e essa construção e até mesmo, não só a construção da nova terra, mas pra gente ter uma vida mais leve, pra gente, pra doer menos, pra machucar menos as pessoas e pra se machucar menos existe um caminho que é conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Não tem erro. Busque conhecimento, qualquer conhecimento, pessoal, qualquer coisa que eu vou botar pra dentro de você é um conhecimento. Busque autoconhecimento, você saber como você funciona, quais são as emoções que você tem, como que você, o que você sente, entenda quem é você. Isso é importante sim. A ciência tá falando pra gente, autoconhecimento é um caminho pra você atingir o sucesso seja profissional ou pessoal. Então, Sócrates falou de autoconhecimento, Jesus falou de autoconhecimento, então a gente precisa de uma vez por todas se conhecer. Agora, se conhecer e buscar conhecimento, a gente não estaria realizando nosso propósito principal, que é da fraternidade como irmãos que somos, por isso tem que ter a prática do bem. E esse livro trabalha muito isso. Qual rede social você não me ensina? Hum, Instagram. Pelo amor, não tem como. Não. Todo mundo responde Instagram. É, não é? Mas tem tem galera que fala de YouTube e tal, assim, eu assisto muito YouTube, mas assim, que eu tô conectada totalmente ali e aí no Instagram. É, tem uma galera que posta coisa lá. É, também não. Prefere frio ou calor? Frio. Com a certeza frio. Eu adoro o calor, eu não suporto minha pressão baixa, passa mal, nossa senhora, calor é bom na praia, entendeu? Por exemplo, eu amo vento e sol, entendeu? Mas sol, é, não dá. Eu gosto do sol de inverno, tá? Nossa, é o outono, pra mim é a melhor época do ano. Aquele solzinho quentinho que ele ar gelado. Nossa, que delícia. O que te traz, o que te faz sentir frio na barriga? É, tudo em relação ao Luca. Tipo, o Luca é aquela coisa, eu tô em viagem, o Luca tá bem, é aquele frio na barriga de cinco minutos, né, de dez segundos, é, tudo que relaciona a ele é um negócio que na mesma hora me dá muito frio na barriga. E olha que pouca coisa me dá frio na barriga, aí ele me dá. Só que só tem cinco anos. Só tem cinco anos, vai vendo aí. O que te inspira? O que me inspira? Jesus, sem dúvida nenhuma. A gente tava falando da palestra aqui hoje, né, três dias fora e tal. Não, não vou, né, né, aí de repente vem, né, aquela coisa de, se coloca no seu lugar, né, eu falei, peraí, Jesus fazia tudo aquilo a pé? Eu tô reclamando de avião, um ar-condicionado com balinha da azul? Pelo amor de Deus, né, vamos parar de reclamar e fazer, sem dúvida nenhuma. Qual a série marcou sua vida? Ah, sem dúvida nenhuma, Light to Me. Light to Me é a série, é, é, Mita pra mim se puder, que é a série que é, é, inspirada na vida, não, não tem, uma pena, não tem, mas tem em alguns lugares, assim, já esteve na Light, na Netflix, mas é o, é a série inspirada no Paul Eichmann, que é o cara que criou a codificação facial e etc, então, são três temporadas, quem já viu sabe o quanto é fantástico a posição da linguagem corporal, e, só acabou porque o governo americano pediu uma brecha, porque ele estava dando muito conhecimento a muita gente, mas é uma série fantástica. Óbvio. Um lugar. Um lugar. Uau, um lugar. gente, eu tenho muitos lugares, mas eu acho que, nossa, um lugar, assessor, um lugar. Cara, eu tenho muitos lugares, eu, a casa dos meus pais, eu não sinto, é o lugar, assim, porque eu sei que qualquer merda, der, tem um lugar, tem um lugar, e não estou falando de dinheiro, não estou falando nada disso, mas a Disney, para mim, eu acho que é o, é, outra tatuagem, é bom que você não vai falando as coisas, vamos ver que é convicção, é o que eu falo, tá tatuado. Tá tatuado. E é lá, pai e mãe. Pois é, e aí, eu tenho um Mickey aqui, o lugar, para mim, é, sem dúvida nenhuma, a Disney. Praia ou o carro? Praia, com certeza. Sem dúvida. A última coisa que você pesquisou no Google? Uau, foi o, um, um anestesista de ontem, que eu vou soltar daqui a pouco, é, um anestesista que foi preso no Rio de Janeiro, por abusar de criança, paciente, e tal, parece que tem 20 mil, é mesmo? Tem 20 mil, 20 mil K, parece que já acharam 20 mil mídias, não K, mas mídias. Isso já é a maior apreensão do Brasil. É, parece que sim. E o Bate postou agora de tarde, é, porque acaba que eu trabalho no programa, então eu tenho que ficar sempre alerta, porque do nada pode tocar, Carol, analisa! E não dá tempo de eu ver a televisão, então eu fico vendo o que tá acontecendo. E ele postou um vídeo desse anestesista, um dia antes de ele ser preso, num aniversário, vou dar o spoiler aqui, que daqui a pouco vai pro stories. É, ele, ele tava comemorando aniversário, cantando parabéns, assim, parece que num restaurante, a mulher dele pega ele, dá um beijo nele. Quando ela faz assim, tem medo na face dele, tem nojo. então eu vou falar da importância, porque se a mulher dele prestasse atenção em alguns detalhes, ela teria visto que teria alguma coisa diferente, porque uma das coisas que tá pegando muito é que a mulher toma um susto, a mulher também é médica, como é que ela não percebeu nada, tal. muitas vezes a gente vê e não observa, a diferença é clara. E aí, esse caso vai pro ar. Sua viagem dos sonhos? Eu na Disney, com a minha família, meu sonho real, de levar toda a minha família pra Disney, levar a gay, meu namorado, minha irmã com os meus sobrinhos, acho que meu pai e minha mãe não iriam, mas assim, meu sonho real, meu sonho real é esse, levar eles, e vai se realizar. Imagina a gay na Disney? Qual esporte, atividade física preferida? Putz, nossa gente, sou péssima, é uma área que eu tenho que trabalhar, se tiver algum problema. Bate aqui. Isso, meu namorado era personal trainer, ele deixou esse personal pra virar perita, aí ele arrumou um problema pra gente. Mas olha, o que eu gosto muito, assim, quando era mais nova, era futebol, adorava, eu joguei no Tupi aqui, eu era doida com o negócio de futebol. E aí depois, acabou aquele negócio de começar a brigar, pode ir em time e tal, era fluminense doente, não quero saber mais nada disso, aí parou. E um esporte que eu fiz, que eu gostei muito, foi tênis. E acaba, viaja muito, e agora eu fico em academia mesmo, que aí no prédio tem, no hotel que você viaja tem, em qualquer lugar tem, aí dá pra fazer. Então, é isso, né? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, meninas, obrigada. Você é gigante. Ai, que bom, que bom. Obrigada. agora é central, Carol Portilho, vai lá. É, no Instagram? No Instagram. vou entrar lá, tô falando com o clube da Carol. E em breve tem funs pra mulheres, ó, mulheres de negócio é um negócio que, 90% do meu próximo produto é, 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 mulher de negócio que gostou, que acompanhou a gente aqui com a Carol Portilho, dá um like nesse vídeo, já acompanha tudo lá no Instagram, pode comprar oficial. Um beijo. Tchau.